Fala galera do canal Sem Cortes! E aí, saudades de mim? Fiquei uma semana aqui sem postar vídeos, né? E hoje o que vai ter aqui? Hoje tem vlogão, pra você que não me conhece, meu nome é Sérgio Marques. Vai ter um musical de Páscoa amanhã e hoje tem ensaio, tem umas últimas arrumações pra fazer ainda. Então vocês vão acompanhar essas paradas todas aí, vai ser bem bacanão. Segue o vlog, bora! Olha aqui, os instrumentos vão ficar tudo aqui no chão, que é o sopro. Olha o Maicon, tá oi Maicon? E ali em cima vai ficar a galera do coral. Bora! Se liga na armada, ó. Tô na carretinha do Ninho, véi. Aí veio aqui pegar um acrílico, porque como o Maicon montou a bateria... Eita bexiga! O Maicon montou a bateria pra fora dessa vez, os instrumentos tudo ali no chão. Aí a gente precisava de um acrílico, né? Pra fazer uma espécie de um aquário improvisado pra bateria. E aí a gente emprestou um e veio buscar. Só que eu tô aqui atrás pra ir segurando o negócio. É pesado, véi. Pesa uns 70kg o negócio. Já vou mostrar aqui, eu vou virar a câmera. Gente, ó o Maicon, tá correndo muito! Ah! O piado! O cara morreu! Tô cagando a cara isso aqui! O Maicon tá só me sacaneando, véi. Ele vê que eu começo a gravar e ele sacaneia. Que é pra eu passar vergonha em público, ao vivo. Ai! Nossa, eu tô aqui pesado demais, mano. Minha mão tá doendo aqui, Maicon. Já? Olha lá, ele ladei de boa, dirigindo. Eu aqui segurando esse trem pesado. Eita bexiga! Ah! Pode correr! Cacilo! Ah! Ah! Olha aí, ó. O negócio que a gente tava trazendo é isso aqui. Se pode achar que é leve, mas agora tá aberto, né? Mas tudo junto isso aqui, meu amigo, vira um peso. É um acrílico, que é quase um vidro esse treco aqui, mano. Pra dar um... Uma controlada no som da bateria ao vivo, né? Porque tá aqui pra fora, geralmente ela fica lá dentro daquele aquário lá. Mas daí os instrumentos vão ficar tudo aqui, ó. Understand? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. No fim, na feita que a trabalheira toda pra buscar aquele negócio lá, e aí a gente resolveu não usar, porque esteticamente não ficou legal. E eu não ia influenciar tanta coisa assim. Era mais um capricho, mas na verdade ia ficar mais... Ia ficar feio só. Tipo, por mais que é transparente, mas era muito alto. Aí o coral ia ficar logo atrás, ia ficar meio tampando o coral. A gente resolveu não usar, então foi um trabalho à toa. Voltei pra casa agora pra tomar banho, comer rapidinho. Tem, sei lá, 20 minutos pra isso. E já vou voltar lá de volta, que o pessoal vai começar a chegar pra ensaiar. Então vamos. Puxa, voltei, ó. O pessoal já tá chegando lá. Vou subir lá em cima agora, ligar as luzes, pra já ver como é que vai ficar amanhã. Isso aí. Vamos virar uns pãozinhos aqui, pra posicionar, né? Aqui já começando a passar o som, né? Ó. É doido. Aí, o ensaio já começou. Aqui, ó, o pessoal da técnica. Vamos aqui. Ó lá, galera. Tá autorando, filho. Vamos dar um rolê? Vem comigo. Esse aqui, ó. É o percussionista Tiaguinho. Acredita em mim. A vida às vezes... É o Juninho. Juninho. Sabe o quê? Ovinho, Juninho? Olha, você diz que... Faz um saldo de ovinho aí, Juninho. O assunto vai ficar bem. Como podemos ter tanta certeza? Porque Deus ama o mundo. Um saldo de ovinho aí, Juninho. Aí, ó. Aniversário da Biga. Viva a Biga! Aê! Se você não entendeu nada É porque é aniversário da Vivian Aí a galera deu um time no ensaio Pra cantar parabéns pra ela Vem cá Deixa eu falar baixinho Cheguei em casa O ensaio acabou Vou dormir Mas o vlog vai continuar Então o vlog vai continuar amanhã ainda Amanhã de manhã e amanhã à noite Aí eu encerro o vlog com esses dois dias Desde o sábado até o domingo Beleza? Então agora eu vou dormir E aí num passo de mágica você já vai estar aí Continuando o vídeo Alô Eu não sei quem ficou responsável Eu acho que foi o juneco que ficou responsável Ó Continuando na peleja aqui Arrumando as coisas Olha lá o Maio carregando Então deixa eu contar pra vocês Será que nós resolvemos? Tirar a bateria aqui de fora Agora já tá mais decorado O pessoal colocou essas paradas pretas aqui e tal Pra dar um tchan A cruz ali E aí A gente tem um aquário aqui né Aí tinha tirado pra ficar junto com os instrumentos da bateria Mas daí Ontem no ensaio a gente viu que não ia compensar ficar a bateria pra fora Olha lá A bateria voltou pro aquário meu amigo Não é Maio? Hashtag chateado Chateado Tava bonito né Ali Aí a gente tentou buscar o negócio de acrílico Ficou feio Tá Não sei o que E aí no fim Aí agora já voltamos pra casa pra almoçar Já tome ele de novo Fala aí Maio Você não fala nada no meu vlog Eu sou o Maio que é vergonhado no meu vlog Então eu tô voltando lá pra terminar os últimos ajustes Tá Chegou Chegou Beleza Tá Esse aí vai ser o trompético mais Mais agudo Tá Beleza Tá Bom Nem deu tempo de filmar nada Mas já De tarde que nós tava aqui arrumando Já fomos pra casa Já tomamos banho Já voltamos E agora é a hora meus amigos O pessoal tá ali O pessoal do sopro Pra fazer a última passagem de som Tá E aí nós vamos Já começamos Bora Muita pressão Isaac Não Não Tá de boa Tá bom Essa aqui é a Sei lá Ai ai Tô acostumado Tô acostumado Tá Esse carro ele não foca bicho Olha os caras Colocou a batera pra dentro Esse é o Moa Esse é o Saulinho Esse é o Jonatas E aqui São os soladores Solador que precursão Olha como é que vocês estão Tão nervoso? Tão de boa Nossa Tudo mundo que eu pergunto Se tá nervoso Se tá nervoso Nossa Nossa Tá tudo mundo falando a mesma coisa Sério? Aí eu cheguei e perguntei Você tá nervoso? Não Já é minha décima Eu tô nervoso Eu sempre tô nervoso É que você Se eu paguei Eu tenho um dia Se eu pagar Se eu pagar ali O Isaac falou que tá de boa De boa Tá nervoso? Eu não sei o que tá triste Eu não sei o que tá triste Tô mais sincera até agora Tá nervosa a língua? Eu não Por que? Ai eu vou Não falando assim A gente quer fazer um manifesto A minha revolta Porque uma vez eu toquei o estilofone E nunca mais o Maio colocou Então eu quero causar um apelo Mentira Que ele pegou emprestado E tinha Não, mas não tem agora No musical mental Eu não sei, querido Mas eu tô falando De Natal De Natal E você, Vivi? O que? Tá nervosa? Um pouquinho Eu sei Você tá bem? Não Eu sei Pequeninho Então eu não vou te dizer Não, mesmo Ai, vai começar E eu tô assim Nervosa, velho Sempre fica É Tipo se essa coisa da barriga Fica Não é mal, velho E assim Vou bolhando Almoço Tá rolando, viado Acabou, Julinho Acabou 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 Todo mundo agora Vamos juntar aqui O foco tá menor Essa vez Cadê? Tem que subir Todo mundo Tira uma fotinha, né? Pra registrar o momento Cadê? Não chegou Todo mundo ainda Cadê? 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 Não, alguém tira aí Eu também quero sair aqui Sai fora Olha lá Olha o tanto de galera, velho Olha o tanto de galera Você é doido É muita galera pra fazer um negócio desse, mano Satisfação total Valeu, PA Vou competar todo mundo aqui agora Manda pra mim Que eu boto no bolso Valeu Valeu Tudo certo Vamos lá Vou competar todo mundo Tem quantas pessoas aqui, velho? Valeu Valeu, João Acabou Acabou Agora tem tudo isso pra arrumar Essa é a pior parte Arrumar tudo Eu tenho que arrumar tudo, né, velho? Tem isso ainda, né? Pra vocês acabou Pra mim Só tá começando Pra mim Pra o Mike Só começou Aí Agora o pessoal tá aqui Fazendo a cantininha Nossa A minha câmera não tem foco mesmo, né? Acabou A igreja tá quase vazia já É, tá quase vazia não Tem bastante gente ainda E a galera tá aqui, ó Fazendo uma cantininha, né? Ô, foco Foca Agora A Ana vai comer um passe Nossa Falou passe Até o fim Vou passear na cabeça A Ana vai comer a esfirrinha Caiu o celular Agora, ó Sobrou a esfirrinha A Ana vai comer aqui Pá, né, velho? Quem não ficou, né? Um abraço Quem ficou Fim de vlog Fim de vídeo, galerinha Já tô em casa Agora É dormir Recuperar as energias aí Espero que você tenha gostado Se gostou Deixa um like aí Compartilha E Se você Participou do musical Manda pra Outras pessoas Que você conhece Que também participou Pra saber um pouquinho Do que acontece por trás Dos bastidores Que a maioria da galera Só vai, né? Tipo Participa Vai nos ensai e tal Mas não tem noção De como que é O trampo Por trás da técnica Lógico que aqui no vlog Não teve nem metade Do que realmente rola Mas Só pra saber um pouquinho Certo? E aproveitando pra agradecer Muito obrigado a todos vocês Vocês arrasaram Foi animal Como sempre Vocês são muito top Abraço Tchau 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 Tchau